Organização de resistência ex-Frente Clanestina Sagrada Família, Ojetil, Objelatil, Osumatil, Fitun, Raoc, Santo Antônio, Organo Eito, Osito, Raburas, Unidade Nacional, Safari 999, no Dentre ZRS, Halibur Ramutu, realiza conferência imprensa onde exige a Comissão de Verificação de Dados Veteranos, com a ex-Frente Clanestina de Direito durante a participação da Luta Libertação Nacional. Ex-Frente Clanestina, Tadeu Sebastião Saramento, Deus Ateten, dados verificados e comissão de verificação de discriminação. Além da comissão de verificação, a autoriza ex-Frente Clanestina a atuar a reclamação de dados antes de verificar a ONU. A verificação de dados não é raroso, também se obriga, a comissão de verificadores se obriga, verificadores não declaram a ERA, que é o que a gente tem que fazer a reclamação, a reclamação antes de verificar o discriminação antes de verificar o decreto rei. É que a gente tem que fazer a minoridade e a deprimência diplomática, mas a gente tem que fazer a minoridade, mas a gente tem que fazer a minoridade, e a Deprimência Candestina, também se sente ofendido e não discriminativo. Veterana Joanina da Costa Buikia, Matibian, Hatteten, discriminação da ex-Frente Clanestina acontece e atende-nos a Reis em Rússiga, também é rússiga do governo a total atenção da problema. Em russos, o governo, o governo, o governo, tem que verificar, incluindo as responsabilidades. Também, quando o governo, o governo, tem que organizar. A comissão, a verificação, tem que verificar, tem que organizar. A organização de resistência ex-frente clandestina, o governo, 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 o governo. Equipa Cobertura, GMN.